Música É isso aí seguidores, voltamos mais uma vez para fazer um vídeo para vocês Mas antes vai no Youtube, se inscreva, deixa o like, ajuda esse canal Há pedidos, eu estou aqui com os jornalistas Aias Cavalho, certo? E hoje 28 do 6 de 2022, encerramento das festividades Festas Juninas aqui em Vitória de Santantão Muito lindo aqui, é um palco muito grande, muito bonito, certo? E ele está aqui, a gente vai conversar com ele, vai explicar, vai explicar a situação todinha Vai falar quantos cantores já passou, tudinho O tempo é curto, mas a gente conversou com o rapaz, o rapaz abaixou o som Vamos para o vídeo que está muito bom Juninho Mostra, lembrando, seu comentário é muito importante para ajudar o nosso canal Vem embora, Juninho Olá seguidores, Juninho Mostra, Youtuber, já estamos por aqui em Vitória de Santantão Certo? Hoje 28 do 6 de 2022 para o nosso canal Juninho Mostra Mostrando aqui, certo? Onde já passou vários cantores, certo? Cantores famosas, certo? Já estamos aqui com o jornalista Aias, vamos conversar com ele Vamos entrevistar, vamos pegar algumas informações, certo? Boa tarde, boa tarde jornalista Hoje 28 do 6, passa algumas informações para a gente aqui sobre Vitória de Santantão E sobre essa festa linda de São João Olha, Juninho Mostra, nós estamos no centro de Vitória de Santantão Essa é uma das principais avenidas de Vitória de Santantão Que é a Avenida Mariana Malha E nesse segmento aqui é a Avenida Primitivo de Miranda Avenida Primitivo de Miranda Essas são duas avenidas importantes desta cidade gloriosa, Vitória de Santantão E que tem à frente da sua gestão o grande prefeito Paulo Roberto Então, nós estamos aqui, logo aqui na Primitivo de Miranda É o Parque do Forró, né? Aqui é onde acontece toda festa É onde acontece tudo, né? Então você tem aqui, está aqui, né? Vitória do Pé de Serra, né? Vitória do Pé de Serra, né? Vitória do Pé de Serra, exatamente Então, nós vamos continuar aqui, está certo? No local, aqui no centro de todas as festividades juninas Para Juninho Mostra Bom, seguidores, a gente continua aqui em Vitória de Santantão Na rua Mariana Malha, olha aqui, a Avenida Mariana Malha, certo? Essa avenida aqui todinha aqui, com várias lojas, certo? Aqui, ó, Vitória é uma cidade grande Uma cidade que tem deputados, né? Federais e estaduais, certo? E a gente está mostrando aí para o nosso canal Juninho Mostra Já conversamos com o jornalista e depois a gente vai conversar mais com ele Ele vai explicar a situação Vamos de encontro aqui O local onde vai acontecer as festividades, né? Que já vem acontecendo nesse São João, certo? E Vitória A gente está mostrando para vocês hoje O que vocês pediram, né? Meus seguidores, a gente tem seguidores aqui também E hoje a gente está por aqui mostrando Comente Seu comentário é muito importante para ajudar o nosso canal Juninho Mostra Bons seguidores, continuando aqui Já é o início aqui, olha aqui Já tem várias barracas aqui, certo? Já armado aqui, ó Espetinhos, certo? É, não é? Vai começar aqui a pouco, certo? Também já vamos se aproximar aqui do jornalista Jornalista, eu vejo que por aqui passou vários cantores, né? Passou muito cantor por aqui, não foi? Olha, Jornalista, nós vamos falar de alguns que tiveram passagem aqui Ontem, ontem, né? No domingo E foi maravilhosa a festa aqui As comemorações aqui no pátio Pátio do forró E aqui passaram Aqui passaram Luan Santana Foi Luan Santana Luan Santana Esteve aqui ontem Foi muita gente Aliás, no domingo Esteve aqui também Zé Vaqueiro Zé Vaqueiro João Vitor Parece que até Jorge Deltinho também, não foi, professor? Quem? Jorge Deltinho parece que também passou por aqui Também Marcel Melo Certo Voadores do forró Passaram aqui também Foram muitos cantores, né? Exatamente Se a gente for falar Vai amanhecer o dia, né? Tanto cantores que já passaram Milto Ventura Michele Melo É... E outros Tantos outros aqui Que é... É... Pedrinho Pegação Tem um tal Pedrinho Pegação Né? É Vanessa Porto Vitor Leal Nordestinos do forró Todos esses Passaram por aqui Todos esses Cristina Amaral João Gomes Pedro Cavalcante Edu de Maraial Zé Vaqueiro E tantas outras atrações E artistas da região Que se apresentaram Domingo Né? Aqui No Pátio do Forró Desde o início, né? Desde o início, né? No Pátio do Forró Na Progressista Cidade da Vitória de Santo Antão E a gente vai se aproximar mais Como hoje é encerramento A gente vai ver Quem são os cantores Que tá hoje Aqui a pouco a gente fala Pros seguidores aí Júnior Mostra Seguidores Como está bonito aqui Olha Várias casinhas Olha Olha Mostrando pra vocês aí Pro nosso canal Júnior Mostra Olha aí Mostrando aí Ali tem a dos Correio Tem essa outra aqui Olha aqui Já tem os vendedores aqui também Tem outra aqui E a gente tá por aqui Em Vitória Hoje 28 do 6 2022 Amostrando O nosso canal Dá licença aí, guerreiro Obrigado Bom trabalho Olha aqui Mostrando aqui Tem essa aqui dos Correio Tá muito bonito aqui Tem esse fogueirão aqui Grande aqui Olha aqui Júnior Mostra A gente tá mostrando rápido Que tem aqui uns cantores também Tocando aqui Ao vivo aqui Certo? Aqui no palco aqui A gente tá mostrando aqui Na sofana aqui Olha aqui Sua foneira aqui Já tá tocando Já tá de início Viu? 3 horas da tarde Mas já começou Estão ali tocando ali Olha aí Júnior Mostra por aqui Amostrando pra vocês aqui Vitória de Santo Antão Deixa o like Aqui tem aqui A prefeitura Cada uma barraca dessa Tem um significado Olha aqui Prefeitura Olha aí Tá certo? Muito lindo Bem organizado Bem bonitinho Certo? Tem a outra ali Olha lá Certo? E Júnior Mostra Passando aqui As informações Olha a outra aqui Olha aí Bem bonita aí Essa daí Certo? Olha aí A gente vai andando aqui Mostrando pra vocês Deixa o like Se inscreva Comente Olha aí Júnior Mostra Jornalistas aí Eu vi ali Aquelas barracas Significa o que Essas barracas lindas? Pogueirão Essas barracas São motivos Nordestinos Onde você chegar No Nordeste Tem isso Então antes da gente Adentrar aqui Ao Pátio do Forró Você vai ter sempre Esses motivos Nordestinos Belíssimos Agora mesmo Eu estou aqui Em frente Ao Barracão Da Unifacol É a universidade Aqui de Vitória Inclusive eu estudei Ah isso significa né A universidade né É exatamente O Unifacol Inclusive É onde eu me formei Eu sou bacharel em Direito Por essa universidade aqui Eu tenho muito orgulho Né Ainda sobre a direção Do reitor Paulo Roberto Que hoje é prefeito daqui Tá de parabéns Vitória Porque tá movimentando Você viu o movimento Do mercado E agora tá chegando O churrasquinho Tá chegando aqui O milho assado O milho cozido Né As barraquinhas Pra vender uma cachaça Um quentão Então tá muito bonito Isso aqui vai Isso aqui vai ficar lindo Daqui a pouco Com as atrações Que já estão Pra chegar Seguidores Tem muita coisa bonita Aqui Vamos ver se a gente Faz parte 1 E parte 2 Certo A gente nem chegou ainda No palanque Onde vai acontecer As festividades Hoje em encerramento Certo E Júnior mostra E Júnior mostra por aqui Mostrando Pra vocês ficarem Informados Pra o nosso canal Comente viu Seu comentário É muito importante Pra ajudar O nosso trabalho Que está aqui hoje Júnior mostra Ali tem ali Complexo avançado De saúde Certo Olha aqui Vitória É uma cidade grande Viu Vitória Santantão Certo Olha aqui Aqui já estão As barracas Estamos aproximando Aqui do palco Já Onde vai ter A festividade Do encerramento Hoje Certo Aqui hoje parece Depois a gente vai olhar Mas de certeza A Rio de Ouro Certo Por aqui hoje E outros cantores Vamos ver aqui A pouco Júnior mostra Aqui a gente vê Várias barracas Aqui é de canta a canta Várias barracas Bem próximo aqui Tem o Hotel Center Olha aí Hotel Center Olha aí Certo Olha aí Tem outras barracas Aqui de canta a canta Como aqui tem a fábrica Da Pitua Aqui tem a praca Da Pitua Isso é o melhor São João do mundo Está ali informando A praca lá Certo Ali tem uma fábrica Da Pitua aqui Por isso que nós estamos Mostrando para vocês Aqui também As várias barracas Tem muita Estou vendo ali Mais de 30 barracas De canta a canta Olha aqui Júnior mostra Aqui é o pátio Tony Rodrigues É uma homenagem A esse grande jornalista Radialista De voz maravilhosa Aqui de saudosa memória Com o Tony Rodrigues E aqui Essa maravilha De São João Que palco grande Hoje é véspera De São Pedro 28 Mas eu vou dar uma olhada Aqui no meu celular Para falar Rapidinho Sobre as atrações Hoje nós vamos ter As atrações aqui Vanessa Porto Buscapé Arreio de Ouro Tacísio do Acordeon Canta muito Juno Moura ILB6 Dojival Dantas Canta muito também Então nós vamos ter Essas atrações aqui No forró Aqui do pátio do forró Aqui da gloriosa Vitória De Santo Antão Vamos convidar alguém De Moreno Para vir para cá Olha vamos convidar Sabe quem vem Quero ver Vamos convidar o nosso amigo Dilson Motto Ah ele vem E o nosso cabeleireiro Humberto Humberto Será que ele vem 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 que ali tem um mocotó Ali tem uma senhora Que faz um mocotó Que é uma delícia E ele está precisando Comer um mocotó Então vamos trazer Humberto para comer um mocotó E aproveita E chama Dilson Motto Nosso amigo Para vir comer um mocotó E se o senhor também Não falar aí no nome De Jaciel Ponte Ele não gostou O jornalista nem Eita Jaciel Ponte Lá de Recife É seu fome Jaciel Ponte Venha para cá meu nego Viu Vem que o mocotó Aqui é bom E aqui Aqui Está disputando Com Caruaru E Campina Grande O São João E Vitória Está disputando Você vê ontem Nós tínhamos aqui Atrações do tipo Zé Vaqueiro Estava aqui ontem Não é? É Maíra e Maraíza Maraíza Antes de ontem Quanto foi segunda No Calé Lembra mais alguma coisa? Foi Maiara e Maraíza E entre outros Muitos cantores Passaram por aqui Outros atores Outros cantores Artistas maravilhosos Grandes músicos Que passaram Por aqui No domingo E hoje Eu vou ficar Eu não vou voltar Mais hoje não Só vai voltar eu E a gente ainda Continua por aqui Seguidor Mas olha quem está Sentado ali O jornalista Perto de um tubo De pitú Eu vou perguntar Ele não bebe O significado Dessa pitú Certo Seguidores Vamos Fica à vontade Jornalista Olha Júnior Mostra É preciso Vim para uma festa Dessa E você Fazer logo Um esquente Bom né Aí você Toma um golinho De pitú Não é Toma um lapo De pitú Aí você se anima A festa é boa E uma das patrocinadoras Deste grande evento É essa empresa Pernambucana Tradicional Que é pitú Ela é daqui mesmo Professor É Você tem a fábrica Da pitú Aqui em Vitória Aqui em Vitória Você tem aqui A oeste da cidade Você tem a fábrica Que exporta Exporta para o mundo inteiro Eu encontrei O stand da pitú Quando eu fui cobrir A copa do mundo Em 2010 Na África do Sul Então eu estive lá Estive no Centro de convenções Mandela Square E lá quando eu subi No terceiro andar O terceiro pavimento Já encontrei Um stand belíssimo E lá tinha A pitú Golden A pitú Natural A pitú Que a gente toma Aqui toda hora Então A pitú Sempre a pitú Patrocinando Os grandes eventos Das festas Pernambucanas Eu vejo que Essa cidade Professor Tem deputados estaduais Federais Ela tem uns 70 anos Por aqui Essa cidade mais ou menos Tem A cidade Ela é secular Ela já tem mais de 100 anos Agora eu não sei É mesmo Precisamente a fundação Eu não sei Mas eu sei que ela já é secular Eu já sei que ela tem mais de um século E Vitória tem Três deputados estaduais Vitória tem deputados federais Mas toda cidade tem Agora Vitória Tem aquela Tradição de ter pessoas daqui Como deputados estaduais Que são daqui Há muitos anos Vitória tem representação Na Assembleia Legislativa Isso é muito bom Vitória é uma cidade histórica Aqui aconteceu A grande batalha Das tabocas Por isso que a gente tem O monte das tabocas O que quer dizer tabocas? É um nome dado Pelos moradores Pelos nativos Porque tabocas mesmo Vem de uma planta Onde você deixa ela secar E ela serve para você Levar água para ali Para lá Naqueles Vólucos Que a natureza nos dá E você pode levar Conduzir água E os síndios Carregavam água Nas tabocas E também é A forma de você Fazer o lançamento De tiros Os tiros Que hoje Você pode conhecer Nas riunas Você também podia fazer Pelas tabocas Tá certo? Certo Eram equipamentos Para dar tiro Agora Vitória Conseguiu expulsar Os holandeses O povo de Vitória O povo guerreiro Mas você encontra Muitos galeguinhos Aqui ainda E é? Mesmo assim Para onde eu vou Eu encontro um galeguinho Dos olhos azuis Eu digo Teu pai Teu pai era um holandês Aí o cara vai dar uma risada Quando eu estudava na faculdade Tinha muita galega e galego São deles galegos São da Holanda São descendentes Eu como sou descendente De português Meu avô era português Lisboeta E todos nós É um país miscigenado Tem todas as raças Negro, branco Índio A gente é uma mistura só Mas nós somos um povo feliz Jornalista Eu vejo que Recife Jabuatão Moreno Foi adiado O São João Mas aqui Como que deu uma tuto O São João pegou fogo Fogo na maneira de dizer Muito bom Sim, é uma força de expressão Que estrutura é essa? Mas aqui é uma estrutura Uma mega estrutura Aqui você tem um palco imenso Com toda essa parafernália De instrumentos De equipamentos De som da mais alta tecnologia Você tem um hotel Você tem um hotel aqui Logo aqui você tem um hotel Para hospedar as pessoas Que queiram estar confortáveis Os turistas Exatamente E você tem essa imensidão de palco Que é tão enorme Tão grande Quanto o de Campina Grande Quanto o de Caruaru Então para isso A estrutura do prefeito O prefeito montou Uma grande estrutura aqui Para receber A segurança também Nós temos aqui Diversas equipes de segurança Aí atrás mesmo Eu vejo que é um posto de policial Para ficar no alto Olhando Não tem as brigas Um posto fixo Permanente De PM Não tem problema nenhum Aqui foi uma paz total Foi só festa mesmo Só foi cantores Sanfoneiros Bandas excelentes Você vê uma cidade Que traz um Zé Vaqueiro Que está na Crista da Onda Já pensou Fazendo parte Dos grandes programas nacionais E outro Aqui teve mais de 20 cantores Porque a gente não vai falar O nome de todos Sim, sim, sim Como a gente pediu O rapaz ali O rapaz foi muito educado Ele ia baixar o som Para a gente Para a gente fazer essa matéria O pessoal Agradecer a ele Agradecer a ele A gente ainda quer agradecer As pessoas que estão aqui Aos envolvidos Em toda essa estrutura Que não receberam Olha eu não tenho Eu não tenho a pulseira Não tenho nada Está vendo? É verdade Eu entrei aqui Eu e você Como repórteres Já pronto Para a gente ser barrado Mas a gente foi bem acolhido Bem recebido Inclusive eles estavam Estão testando o som ali E o senhor pediu E eles abaixaram o som Parabéns A gente foi muito bem recebido Pediu para eles Dar uma abaixada no som Dar um intervalo Para a gente trabalhar Foi muito bom Júnior Mostra E você que é campeão De audiência Júnior Mostra O canal do YouTube Júnior Mostra Você foi recebido aqui Como se você fosse Da Globo E tem uma pessoa E tem uma pessoa Que ela não gosta de vir não Que é Rafaela Gislaine Mas manda um alô para ela Senão ela vai ficar Parabéns de mim Minha amiguinha Rafaela Gislaine Meu amiguinho Nemias Minha amiguinha Tassi Tassiane Valentina Kênia Valentina Kênia E Thaís Não é? É Valentina Kênia E Thaís Um beijo Um beijo Um beijo do tio Isaías Amo vocês Jornalista Eu vejo que já tem tanta gente Aqui uma hora dessas Treze e meia da tarde Porque o povo Estou chegando cedo Para guardar o lugar Começou a chegar E você sabe que Vitória É uma cidade pola Então assim que a gente Entrou ali Na Mariana Malha O cruzamento Da Mariana Malha Com o primitivo de Miranda Você viu Que começou a chegar ônibus Sabe de onde? De pombos De Feira Nova Chegam cedo né? É De Glória do Goitá Né? De Lagoa de Itaenga Tá certo? Xangrande E até de Gravatá Começaram a chegar Os ônibus Com os forrozeiros As pessoas que gostam De forró Começaram a chegar E tem muitas Barraquinhas também E as pessoas Começam a lanchar A tomar um aperitivo A tomar um quentão Eu vi que tem Mais de 50 barracas aí Ah não Só tem isso não Eu pude contar Ao longo da avenida Mais de 100 barracas As pessoas estão Faturando Estão ganhando um dinheirinho Estão pagando impostos Tá certo? E a cidade se movimentando Por isso mesmo Que Vitória É economicamente Forte Uma cidade forte Uma cidade Não pode viver Só de prefeitura Né? Só de emprego público Não pode A cidade tem que se movimentar E quem alavanca A cidade São O comércio A economia Né? E é preciso que Se tenha Boa vontade Para isso Então Vitória está de parabéns É o prefeito Paulo Roberto Super prefeito Com aprovação total Eu vou vir fazer Pesquisas em Vitória Vou fazer em Moreno Em Jabotão também Em Chão de Alegria Em Glória Eu vou fazer pesquisa Mas aqui eu já sei Que a aprovação De Paulo Roberto Já chega a 80% É isso aí Seguidores Vamos encerrar Nosso vídeo Mas antes Você que não segue Esse canal ainda Dê uma força Lá no Youtube Procure Júnior Mostra Nomezinho vermelho Se inscreva Deixa o like Comente Compartilhe com seus amigos Na sua cidade Dê uma força aí Nós estamos aqui Em Vitória de Santo Antão Hoje 28 de 6 de 2022 Para o nosso canal Júnior Mostra Conversamos com o jornalista Isaías Ele explicou a situação Aí Um videozinho rápido Né? E isso aí Júnior Mostra Escreva-se no canal E amanhã tem outras matérias Diferenciadas para vocês Já se é o Pontes Vem-te embora para cá Homem Que ainda dá tempo Disso Moto Vem-te embora Irmão Humberto Vem-te embora Rafaela Gislaine Um beijo